Oi gente, nesse vídeo aqui eu vou falar tudo sobre a caneta Posca. Bom, meu nome é Marina Viaboni, se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo aqui no meu canal, seja bem-vindo, já se inscreve aqui embaixo. E aqui nesse canal eu falo tudo sobre lettering, caligrafia, faço review de material de desenho também, então já se inscreve e deixa o seu like. Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar tudo sobre a caneta Posca, que é uma caneta que eu uso muito há vários anos e eu nunca tinha feito um vídeo explicando tudo sobre ela aqui no canal. Dá pra acreditar? Já tem mais de 300 vídeos aqui, mas eu nunca tinha feito um vídeo dedicado explicando tudo sobre essa caneta. Como ela funciona? Ela borra? Dá pra desenhar com ela em qualquer superfície? Mancha? Preciso passar verniz por cima? Dá pra desenhar no vidro? Dá pra desenhar na parede, no papel, na madeira, no tecido? Enfim. Vou responder tudo isso agora, vou mostrar como essa caneta funciona, então assiste esse vídeo até o final pra você aprender tudo. Bom, gente, nesse vídeo aqui eu vou explicar tudo, começando como funciona essa caneta, o que é a caneta Posca, tá? É uma caneta que tem tinta acrílica, ou seja, é uma tinta que escreve por cima da maioria das superfícies que a gente conhece. Papel, parede, madeira, vidro, porcelana, tecido. Eu já vou mostrar daqui a pouco pra vocês, eu vou escrever nessas superfícies pra vocês conseguirem ver. Então, ela é uma tinta acrílica, tá? Então, assim, quando você compra uma caneta, vamos começar do número, da aula número 1, né? Compre a caneta, ela vem como? Ela vem desse jeito aqui. Essa daqui tá novinha, eu acabei de tirar do plástico, nunca foi usada. Essa caneta aqui tem a tinta preta. Vocês estão vendo como vem a ponta dela, ó? A ponta dela vem seca, vem sem tinta. Se eu puxar, ó, a ponta sai pra fora. Muita gente não sabe disso, eu já vou até avisar agora, gente. A posca, a maioria dos modelos, não todos, tá? A maioria dos modelos vem com duas pontas, tá vendo? A ponta desse lado aqui, e aí se você vira, tem a outra ponta do mesmo formato desse lado. Ou seja, é uma caneta que, conforme você vai usando em algumas superfícies muito ásperas, tipo, vou escrever na parede, essa ponta, ela vai gastando com o tempo. Então, depois que isso aqui fica muito gasto, perde o formato, você pode simplesmente tirar, puxar pra fora e inverter, tá? E todas as canetas vêm assim, tá, gente? Isso aqui não é defeito, não. Tem gente que às vezes me manda mensagem falando que comprou uma caneta com defeito, que a caneta não escreve, mas não é por isso, tá? Elas vêm desse jeito por quê? Ó, vocês estão ouvindo esse barulho? Tem uma bolinha aqui dentro, uma bolinha metálica, igual aquela bolinha que tem nas latas de spray, por quê? Esse tipo de tinta, igual do spray e várias outras, é uma tinta que tem o pigmento, tem a água, tem vários componentes aqui dentro. E quando essa caneta, ela fica parada há muito tempo, guardada no estojo, na gaveta, esse pigmento, ele se separa do restante, então, meio que a tinta não fica homogênea, bem misturada. Ela, a parte mais pesada desce e o que é mais leve sobe, que é o que acontece nas latinhas de spray. Então, toda vez que você for usar uma caneta, seja uma caneta nova, uma caneta velha, não importa. Toda vez, antes de começar a desenhar, você tem que fazer isso aqui, ó. Chacoalhar bastante a sua caneta, não é pouquinho, não é só fazer isso aqui, ó. Pronto, ah, tá pronta. Não, chacoalha bastante pra você misturar muito bem os pigmentos e todas as coisas que tem aqui na caneta, né, tudo, a tinta, a água, enfim, tudo dela, pra misturar bem pra caneta, a tinta fica homogênea, aí sim você começa a desenhar. E, pelo amor de Deus, passam isso com a tampa fechada. Tem gente que, às vezes, pega uma caneta mais antiga e fica chacoalhando ela sem a tampa, né, a caneta aberta. Gente, acontece muito isso aqui, vaza, espirra a tinta no seu desenho, na sua mesa, e aí já era, tá? Então, caneta tampada, chacoalhou bastante, beleza, já tá pronta pra usar. E aí, gente, ó, presta atenção nisso. Eu vou dar zoom aqui pra vocês conseguirem ver bem o que acontece. Você precisa empurrar essa caneta aqui na direção do papel, ó. Tá vendo, ó? Aí, a tinta desce pra ponta, e aí sim, ó, tá vendo? A ponta dela, que era branquinha, né, que tava begezinha, limpinha, já ficou preta. Significa o quê? Que a tinta já desceu aqui pra baixo e, ó, agora a caneta tá funcionando, tá prontinha pra usar. Bom, e a Posca é uma caneta que tem uma variação de cores muito grande, né, depois eu vou mostrar aqui pra vocês algumas cores que eu tenho. Eles têm uma paleta bem grande, bem boa. E além da variação de cores, também existe uma variação de ponta, tá, gente? Então, vou mostrar aqui algumas pra vocês. As minhas estão com a embalagem aqui meio descascada, mas vocês vão conseguir ver bem. Essa caneta aqui é a Posca, todas elas têm uma sigla, tá, numa nomenclatura pra falar o tamanho. Essa daqui é a PC 1MR, ou seja, tá vendo, ó, a ponta dela é bem fininha. É uma caneta que, essa daqui, você não consegue trocar a ponta, né, é uma ponta metálica, diferente daquela ponta que eu tava mostrando antes pra vocês, que é uma ponta de feltro, ó. Mas é uma caneta que tem um traço bem fininho, então, dependendo do trabalho que você vai fazer, se é um trabalho menor, você quer fazer um detalhamento, assim, com linhas mais finas, essa daqui é um tamanho bem legal. Gente, não se preocupem que eu vou deixar a lista completa de todos esses modelos aqui embaixo, tá? Depois, na ordem crescente, né, o segundo tamanho que eles vendem é essa daqui, ó, PC 1M, tá? Que também é um formato com uma ponta mais fina, é um pouco mais grossa do que a que a gente viu antes, ó, já dá até pra ver aqui, tá vendo a diferença de traço. É, e também não é uma ponta que você consegue puxar pra fora e trocar, porque ela tem uma ponta metálica, é metálica não, é tipo um plástico. A outra é metálica, ponta agulha, essa daqui é uma ponta de um plástico mais duro, nylon, sei lá. Depois disso, a gente já passa pra essa daqui que eu mostrei pra vocês, que é a PC 3M, tá vendo? Vai mudando a nomenclatura. Aí sim, a gente entra nas canetas que tem a ponta de feltro, ó. Já vai engrossando um pouco mais o traço. E aí, essa daqui, né, você consegue puxar a ponta pra fora e trocar, ó, vou fazer isso aqui, tá vendo? Mesmo com ela molhada, você consegue tirar, tá? Então, vamos supor que a sua caneta já tá com a ponta velha, você consegue puxar pra fora e trocar. Depois disso, a gente já vai pro próximo modelo, que é a Posca PC 5M. Esse tamanho aqui, gente, é um tamanho muito bom pra desenhar superfícies maiores, tá? Então, na parede, eu uso muito essa. Tem gente que me pergunta, ah, que tamanho de Posca que eu compro pra usar na parede? A PC 5M, tá? A 3M, ela é muito fininha, assim, é um tamanho de caneta muito fina pra você desenhar na parede. Nossa, você vai ter que gastar um monte de caneta, vai demorar muito, tá? Então, a PC 3M, ela é um tamanho legal pra lousas pequenas, desenhar no papel, na folha A3, A4, até no sketchbook, até esse tamanho aqui. A 5M pra cima, aí já são áreas maiores, tá? Então, essa daqui eu uso muito pra fazer lettering na parede. E depois a gente vai pra PC 7M, que é ainda mais grossa, tá vendo? O corpo dela é até um pouquinho menor, mas o reservatório dela é bem gordinho aqui, é bem grande, tá vendo? Então, ela, enfim, eles mudam de formato, que é um formato mais confortável até pra desenhar em superfícies maiores. Aí, ó, vou abrir aqui, olha o tamanho da ponta dela, como já aumenta de tamanho, tá vendo? Olha a diferença de traço. Ai, como é macia essa daqui, eu amo. E aí, como eu falei, é um tamanho muito legal pra fazer também na parede. As que eu mais uso na parede são a 5M e a 7M, com essa bullet point aqui, né? Que é um formato de bala arredondado, igual as outras duas. Essa daqui também, você consegue puxar. Ó, eu ia falar que dá, mas não dá, tá? Ó, se você puxa aqui a ponta dela, o outro lado é reto, tá vendo? Então, essa daqui, apesar de ter a ponta de feltro, se você inverter, eu acho aquele lado reto, aquela face reta muito ruim pra desenhar. Mas tem gente que gosta pra preencher, né? Enfim, de qualquer maneira, você consegue trocar e inverter as pontas dessas duas aqui, que é a PC 3M e a PC 5M. Bom, agora eu vou mostrar aqui pra vocês ainda outros tamanhos de Posca, tá? Não acabou, não. Existe a PC 8K. Tá vendo que ela tem o final diferente? Porque ela não tem a ponta arredondada, né? Não tem essa ponta de bala, bullet, que a gente chama. Ela tem uma ponta que é chanfrada. Eu não gosto muito dessa ponta. Eu já usei bastante. Eu acho que pra escrever assim, ela não é muito cômoda. Ela pode ser bem boa pra pintar e preencher superfícies. Mas eu não acho ela tão legal, não. Essa daqui é branca, então eu não vou conseguir mostrar muito pra vocês aqui o traço dela. Mas, de qualquer maneira, é uma ponta chanfrada, tá vendo? É quadrada, né? Já dá pra ver que ela é bem diferente da 7M que eu mostrei antes. E aí, gente, existe essa Posca gigantesca. Olha o tamanho dessa caneta, mano. É a PC 17K. Por quê? Porque ela também tem a ponta de xicepe, que eles chamam. Não sei como é que fala isso. É a ponta chanfrada, tá vendo? É uma ponta quadrada. Na verdade, ela não é chanfrada, né? Porque ela não é na diagonal. É uma ponta quadrada mesmo. É uma ponta retangular, tá vendo? É um formato aqui que pra quem faz arte urbana, a galera que desenha mais na parede, eles gostam bastante pra desenhar algumas coisas. É legal. Eu não uso muito, tá? Eu tenho essa daqui faz bastante tempo, porque eu fiz uma vez um trabalho bem grande e eu tive que usar essa ponta aqui um pouco maior. Mas só pra vocês saberem que existe essa variedade, ó. Vou mostrar pra vocês, gente. A primeira que eu mostrei que foi, ó, PC 1MR, tá vendo? Olha a finura da caneta. Só pra vocês terem uma noção, ó. Comparando as duas, tá? A pequenininha mais fininha de todas com essa ponta agora mais grossona. Gente, eu vou fazer um tour com vocês aqui rapidinho na minha gaveta pra mostrar. Só a variação, né? A variedade, na verdade, de cores que tem na Posca, tá? Tem umas canetas aqui no meio que são outras marcas, mas a maioria é Posca. Então, ó, tons de rosa, vermelho. Tem aqui laranjas diferentes. Esse daqui é mais aberto, tá vendo? Um amarelinho. Tons de verdes diferentes. Aí vai aqui pros tons de azul. Azul escuro. Roxo. Eu tenho umas Poscas também que eu ganhei uma vez, ó. Que são com glitter, tá vendo? Olha a embalagem dela que linda. E ela tem essa tampa, assim, é uma caneta com glitter. A caneta, a tinta em si, é uma tinta mais transparente, assim. Ela é bem clarinha, bem fraquinha. Mas tem um efeitozinho do glitter que é bem legal, né? Pra quem gosta dessas coisas. Então tem aqui roxo, bordô. Posca marrom eu tenho. Cinza. Tive que comprar umas cores diferentes aí. Por causa de alguns trabalhos específicos que eu fiz, né? Eu tenho também Posca prateada e dourada, tá vendo? Vou até mostrar aqui, ó. Essas duas aqui. Essa daqui é dourada. E essa daqui, dessa outra tampa, é prateada. Mas eu não gosto muito, não. Assim, eu acho que... Eu gosto muito das outras canetas. A pigmentação, a cor é muito boa. Mas o brilho dessas metálicas, assim, não é tão legal, não. Não sou tão fã. Mas isso aqui é mais pra vocês verem a variedade, tá? E, gente, o jeito certo de guardar as canetas de vocês é deixar assim na horizontal. Então não guarda a sua caneta em pé com a ponta pra baixo, nem em pé com a ponta pra cima. Guarda mesmo assim na horizontal. E lembra, toda vez que você for usar a caneta, mesmo se ela ficou só um dia no estojo, na gaveta, enfim. Tem que chacoalhar bastante ela pra misturar o pigmento, tá? E muita gente não sabe também, gente. Mas quanto mais clara for a cor, ou seja, um verde claro como esse, azul claro, a posca branca que a gente usa muito, amarelinha, esse rosinha aqui mais claro. Essas tintas são as mais chatinhas, assim. É a que você mais tem que chacoalhar. Porque quanto mais clara é a cor da caneta, né? Mais pigmento tem que ter, mais pó tem que ter. Então ela tem que ser muito bem misturada, muito bem chacoalhada. Porque senão, na hora que você for usar, pode ser que ela fique meio aguada, meio manchada, sabe? É uma caneta que, né? As cores mais claras, elas são mais difíceis mesmo. Assim como é o spray que eu tava falando pra vocês. Pra quem faz grafite, né? Usa spray pra pintar. É a mesma coisa, gente. As cores mais claras são as que mais tem que ter pigmento, né? Porque a cor mais escura, ela precisa de menos. Então elas tem que ser muito bem misturadas, porque isso acontece mesmo. Bom, já expliquei pra vocês como que é essa tinta, como que vocês usam a caneta, que dá pra trocar a ponta, qual o jeito certo de guardar, que é na horizontal. E agora a gente vai testar essa caneta em várias superfícies pra vocês verem aí como é que funciona, tá? Essa superfície que eu tenho aqui, gente, é uma placa de MDF, né? Uma lozinha que a gente chama de MDF. Eu revesti aqui com esse adesivo preto, que é tipo um contact fosco. E aí eu vou escrever aqui qualquer coisa nessa placa pra vocês verem a durabilidade dela depois, tá? A gente vai deixar isso aqui secar e daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? A gente vai passar por todas as superfícies. Agora eu vou mostrar pra vocês como que dá pra escrever com a posca, por exemplo, no vidro. Gente, é uma coisa assim, é importante falar pra vocês. É uma caneta, é um tipo de tinta que dá pra escrever na maioria das superfícies? Só que vocês têm que entender uma coisa. Em algumas superfícies ela não vai ser permanente, como por exemplo no vidro, ó. Eu tô escrevendo aqui, a gente vai esperar a tinta dessa caneta secar um pouquinho, daqui a pouco eu mostro pra vocês, mas em superfícies muito lisas ela não fica permanente mesmo se você passar verniz. Vou fazer o mesmo experimento aqui na caneca de porcelana, tá? Porque tem muita gente que escreve com posca na caneca de porcelana achando que a arte vai durar pra sempre. Mas não vai. Assim que você lavar, passar a bucha, vai sair tudo. Não adianta queimar no forno porque ela não tem essa propriedade. Não adianta passar verniz por cima também, tá? Vou escrever aqui também num pedaço de papel sulfite mesmo pra gente conseguir comparar o resultado em cada superfície, tá gente? Tô fazendo todos esses testes com a mesma caneta posca, que é essa daqui rosa. O tamanho dela é a PC3M, né? Que eu mostrei pra vocês aqui no começo do vídeo. E eu quero testar aqui pra vocês também escrever direto no MDF cru, assim sem nada, tá? Pra vocês verem como é que fica porque também é possível fazer isso. Gente, eu tô escrevendo qualquer palavra aqui, qualquer coisa, porque é só pra testar mesmo, tá? Bom, gente, então vamos lá. A tinta da caneta posca é uma tinta acrílica, como eu falei. A gente consegue escrever por praticamente todas as superfícies que a gente testar, mas, como eu falei, nem todas elas vão ter a absorção necessária pra tinta da caneta ser permanente. Então, por exemplo, no papel funciona? Funciona super, ó. Acabei de escrever, a tinta da caneta já secou completamente. Se eu pegar um pano, esfregar aqui por cima, passar uma borracha, não acontece nada, tá? Então, no papel super funciona. Você escreve direto com ela, não precisa passar nada depois. Bom, na parede, eu não vou demonstrar aqui, mas na parede é a mesma coisa, tá, gente? Então, quando a gente escreve com essa caneta direto, né, numa parede, vai fazer uma arte em parede também, você escreve, depois você pode apagar o rascunho lá que você fez e a tinta da caneta não borra, você não consegue remover. Ah, eu fiz uma arte na parede, tô cansada dela, como é que eu faço pra tirar? A única coisa que você vai conseguir fazer é realmente pintar a parede inteira de novo e aí você vai ter um novo fundo pra fazer uma nova arte, tá? Aqui, agora, pra mostrar pra vocês o resultado do teste em cima desse adesivo que eu falei. Também, ó, ela fica permanente. Esse pano que eu tô passando, ele tá seco, tá, gente? Mas, ó, passando aqui, ela adere super bem, ela tem uma absorção bem boa nesse tipo de superfície. Mesmo se eu vier com a unha aqui, ó, aí começa a dar uma descascada. Claro que, se eu pegar esse pano e molhar ele com água ou com algum produto que seja abrasivo, tipo detergente ou aqueles negócios de limpar a casa, veja, essas coisas também. Se eu passar aqui em cima, vai dar uma desmanchada, tá? Então, você tem que tomar sempre esse cuidado. Essa superfície aqui, como que é a absorção dela? Puts, é um plástico, né? Isso aqui não é uma madeira que eu pintei com tinta, que já tem uma outra superfície, uma outra aderência. Isso aqui é um plástico, é um contact. Então, em cima de plástico, ela não vai ter uma absorção tremenda. Então, ó, com a unha aqui, ó, descasquei, tá vendo? Saiu um pouquinho. Se eu molhar o pano, vai conseguir tirar bem também. Ao contrário, por exemplo, da madeira crua, que tá aqui desse lado. É uma madeira crua, sem nenhum tratamento. Eu não passei nenhum tipo de primer em cima. Se eu passo o pano seco, não consegue tirar. Eu não consigo nem descascar aqui com a unha também. Por quê? A madeira tá crua, então ela puxou muito bem a tinta da caneta. Inclusive, secou muito rápido. Então, tudo precisa ter um teste antes, gente. Não tem como saber se vai funcionar ou não se você não testar. Na madeira crua, absorve muito bem. Na madeira pintada, por exemplo, ai, pintei a madeira de preto, escrevi por cima, funciona muito bem também. Na madeira com contact, que já é outra coisa, completamente diferente de uma tinta, a aderência, a absorção vai ser outra. Ó, agora eu vou mostrar pra vocês nessas superfícies aqui que são muito lisas, que é a porcelana e o vidro. Gente, tinta acrílica em cima de superfície lisa não funciona, tá? Secou, secou, tá vendo? Ó, escrevi aqui, a tinta da caneta tá seca. Mas ela não tem essa aderência, essa absorção profunda, porque esse tipo de material, ele não é poroso, né? Então, o que que acontece? Ele cria uma casquinha em cima. É aquela coisa de, é igual esmalte na unha, não fica uma casquinha? Se você puxa, você arranca tudo. Aqui é a mesma coisa, ó. Se eu fizer isso aqui com a unha, ó, gente, sai tudo, tá vendo? Ficou até o resto da tinta aqui na minha unha, ó, tá? Sai completamente. O pano aqui, ele tá seco. Se eu pegar uma bucha, um detergente, passar por cima aqui, gente, vai sair tudo, tá? Então, olha como é fácil de tirar. Ai, Marina, mas e se passar verniz em cima? Não adianta nada, tá bom? Tô sendo muito sincera, porque não adianta. A caneta posca não é uma caneta feita pra esse tipo de material e ter uma durabilidade, tá? E você precisa realmente usar uma tinta de porcelana. E no vidro? É a mesma coisa, ó. Cria uma casquinha, tá seca, se eu só passo um paninho macio, ó, não acontece nada, certo? Aí te dá uma falsa ilusão de que isso aqui vai durar. Mas se você fez essa garrafinha pra dar de presente pra alguém, a pessoa molhar, lavar, vai sair tudo. Assim como esse teste aqui, ó, de passar a unha, tá vendo? Ai, desculpa, gente, eu não mostrei, eu não vi aqui, ó. Sai tudo muito fácil, tá? Quero mostrar mais um material pra vocês. Há um tempo atrás eu fiz esse lettering aqui no meu tênis, tá vendo? Um tênis ao estar que é um tecido de lona, né? Com caneta posca. Mas e se molhar, Marina, eu posso escrever com a posca no tecido? Poder, você pode, né? No tecido, na porcelana, no vidro, como eu mostrei. É possível? É possível. Vai durar? Não vai durar. Então toda vez que você for usar a posca em alguma superfície diferente do papel, faz um teste, tá? Vou mostrar pra vocês o que acontece com isso aqui se você resolver lavar o tênis. Olha só que beleza que acontece. Mancha tudo, tá? Então desse lado aqui, ó, esse pé aqui, do lado direito da câmera, ele tá... Eu não lavei, né? Eu fiz aqui a pintura e deixei assim. Eu até passei o spray por cima em verniz, que é esse verniz aqui em spray. Mas, gente, quando não tem durabilidade, não tem, não adianta passar o verniz, tá? Tipo, não adianta passar o verniz na caneca, não adianta passar no vidro e não adianta passar no tecido também. Ó, esse pé aqui eu lavei, tá vendo? Eu esfreguei com uma bucha, aquelas buchinhas de lavar roupa que é bem grossa, sabe? Olha como ficou manchado aqui o azul, manchou até aqui dentro do tênis, tá vendo? Isso aqui eu fiz como teste mesmo pra mostrar pra vocês, tá? Então tem muita gente que faz customização de roupa, de tecido, pros clientes com caneta bosca. Tá fazendo errado. O certo é usar tinta pra tecido, que aí sim é uma tinta que vai ter durabilidade nesse tipo de material. Gente, tem mais vídeos aqui no canal onde eu mostro como usar essa caneta, dá pra fazer artes muito legais com ela no papel. Vou deixar aqui embaixo pra vocês alguns links pra vocês assistirem de letterings no papel feitos exclusivamente com a caneta bosca. E bom, fica aí um conselho pra todo mundo, hein? Você aí que faz arte sob encomenda, você faz lettering ou outros tipos de ilustração também. Toda vez que você for oferecer esse tipo de coisa pra algum cliente, faz um teste antes, tá gente? Porque não dá pra garantir que aquela arte vai ser permanente ou não, como vai ser a durabilidade dela. Então se possível, faça testes antes, porque vocês viram, né? Em materiais diferentes, como muda a durabilidade, a absorção e a performance mesmo, né? Da caneta, enfim, do material. Você ficou com alguma dúvida sobre bosca? Comenta pra mim aqui embaixo todas as suas dúvidas. Que qualquer coisa, se tiver bastante perguntas, eu posso gravar também uma parte 2 desse vídeo. Fechado? Então é isso, gente. Deixa o seu like aqui se você gostou desse vídeo. Tchauzinho e até o próximo.